Rapaziada, mandem bala aí, bom ver vocês Que classe, tava com saudade de ver esses caras, viu véi Isso é minha banda de infância, cara Ia pra um monte de show do Rapa Depois quando eu virei músico, fiz show com o Rapa Sabe, tô muito feliz de estar aqui Bom, acho que vai começar a brincadeira, minhas joias Vamos nessa, que tem o Rapa ao vivo no Festival de Verão E você só vê isso aqui, minha joia, no Multishow Vem comigo, vem, vem comigo, vem Alô Bahia, Alô Salvador, é o Rapa na área Cheira o campo pra cima, vem, cheira o campo pra cima, vem Vem comigo, vem, diz, diz, diz O Rapa, o Rapa Rapa, o Rapa 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Sou caixeiro feliz, viajante Eu tô seguro na pista por um tri Tô inteiro na raça Fazendo o que eu sempre quis Fazendo o que eu sempre fiz Sou da ragação iminente Eu sou da linha que vai E começo a fim Sou permutada, ganha freguês Policial, médico, nunca aprendiz Uma vida só, uma vida só, oh só Uma vida só, uma vida só, oh só Minha vida, minha vida feliz Eu tô no gancho da vida, emoção, fantasia Minha vida num conto de fadas Não caberia Fico de cara com esse mundo chapa Interesseiro sempre no que é bom e barato Fico de cara com esse mundo chapa Tudo de campo, sempre que é bom e barato Uma vida só, uma vida só, oh só Uma vida só, oh só Dou um passo pro gol O tempo não vai desmanchar meu abrigo Dou um passo pro gol O tempo não vai desmanchar meu abrigo Hoje faço o que o dia fez Quem veio antes de mim Hoje faço o que o dia fez Quem veio antes de mim Uma vida só E as mãos de Salvador Uma vida só E as mãos de Salvador Elas se batem, batem Uma vida só Felicidade aqui em Salvador Uma vida só 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 Dou um passe pro gol, vento não vá desmanchar meu abrir Dou um passe pro gol, vento não vá desmanchar meu abrir Hoje faço o que um dia fez, quem veio antes de mim Hoje faço o que um dia fez, quem veio antes de mim Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só Minha vida, minha vida feliz, eu tô no gancho da vida, emoção, fantasia Minha vida num conto de fadas, não caberia Fico de cara com esse mundo, interessei, sem tudo que é bom e barato Fico de cara com esse mundo, tudo de cara, sem tudo que é bom e barato Uma vida só, uma vida só, uma vida só Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só Segura um grande relógio, um grande relógio Oh lá lá, oh lá lá, é é ah Oh lá lá, oh lá lá, 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 é ah Faltou luz, mas era dia O sol me invadiu a sala, fez a TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia Dia, 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 dia Dia, dia O sol nas crianças, explicando o nosso pão Como se fosse gritar Cê vê gelada na esquina Como se espantasse o mar Um chá pra curar essa zinha Um bom chá pra curar a zinha Todas as ciências, quase a tecnologia Todas as flores escondidas Nas dúvidas da rotina Pra gente ver Por outros prédios e nós Pra gente ver E eu te perdi O que sobrou do céu E agora como o outro Oh lá lá, oh lá lá, é ah Oh lá lá, oh lá lá, é ah Oh lá lá, oh lá lá Oh lá lá, oh lá lá, é ah Oh lá lá, oh lá lá, oh lá lá, é ah Faltou luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez a TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia Faltou luz, mas era dia Dia, dia O sol nas crianças, explicando o nosso pão Como se fosse gritar Cê vê gelada na esquina Como se contasse mal Um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar a zia Todas as ciências De faixa tecnologia Todas as flores escondidas Nas dúvidas da rotina Pra gente viver Pra gente viver Por esses prédios e nós Pra gente viver O que sobrou do céu 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 Ai, ei, ei Ai, ei, ei Ai, ei, ei Ai, ei, ei Avista que roupa tá em Salvador, no festival de Beropa! Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só zé Não é noticiário de choro, não é Não é noticiário de choro, não é Sou quase, cara Não tenho cor, não tenho patria Nasci no mundo, eu sou só cinto Não tenho pressa, não tenho pano Não tenho dó, não tentei ser crente Mas meu Cristo é ti A sombra dele é sempre, ele é sempre Estou meio daquela, daquela Hoje, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Estou meio daquela Taca na boca Eu voltei pro mundo aqui embaixo, aqui embaixo Minha vida corre agora Comecei errado, mas hoje é difícil Tô tentando se dozeir a tua conversa E repetir o play, repetir o play Não me esgore no ouvimento O que fingia muita procedência Procedência, eu me seguro em a palavra Minha palavra, em minha mão, em minha palavra É minha palavra, eu sou o ar, sim, cara Não tenho cor, nenhum patinho Assim eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho fã Não tenho bola, não tentei Sei crente, mas meu sustente A sobra dele eu sei, que eu sei Daqui é lá, daqui é lá E aí, S Jabação Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Você está indo Você está indo Aí Moço Já estou indo Aí Já estou indo Aí Dois Bacana que Nessa trajetória Frases e coisas De dia a dia, de vida, né? E eu voltei pro mundo Aqui embaixo Aqui embaixo Minha vida corre plana Comecei errado, mas hoje Estou ciente Estou tentando Se possível Zerar no começo E repetir o play Repetir o play Não me escure em outro E nem cachaça Do que eu fiz Um dia No dia Tinha muita procedência Procedência Eu me seguro Em minha palavra Minha palavra É minha mãe Minha labra É minha labra Sou quase um cara Não tenho cor, nem patrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano Não tenho dó, não tentei ser tente Mas meu Cristo é dia A sombra dele é sem Cristo Dele é sem Cristo Daquela noite Ouço, ouço 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 Peço licença E me dá Ouço 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 Me dá Me dá Me dá Vamos se divertir um pouquinho E as mãos, as mãos, as mãos, as mãos Comprometimento, cadê as mãos, as mãos, as mãos E ela se mexe, se mexe, se mexe Ouço 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 Feliz De uma maneira geral Geral Vivo Aqui agora ligando com um cristal Somos luzes Que faz com No campo E vozes Além do que? Aaaaaaaah Nós estamos em Tio caçadinho Pois Dizem O Inicatado No que vão Dos homens que tem mania De achar alegria Multivisão Pode dizer Ai que tá A mágica Meu irmão Aqui agora no ar Que rodeio O som que me encerca No olho que vê E não consegue tocar Ai que tá O segredo Meu irmão Que pulsa no peixe Sente e não julga Que tira do saco e não dá pra explicar Ai, que tal mistério, meu irmão? Descobrir o que liberta o sol Que faz curar Curação escura, escura, escura E esquecer ao menos uma noite O medo mal real Que te... Aaaaaah! Nós estamos em te caçar De fato, vizinho, oh, oh Rindo e cantando o que volta Nós só viramos que tem a mania De achar a alegria mutilização Pode dizer que não, vai que trafaz Leve alto o revés do gato no peito Mostra muito jeito, batendo de frente Com bicho ferro, bicho ferro Leve alto o revés do gato no peito Mostra muito jeito, batendo de frente Com bicho ferro, bicho ferro E as mãos, e as mãos, e as mãos Gente, mal, pai Mestre quanto impulso Vende tudo ao seu redor Pode ser sempre melhor Depende de vocês Mestre quanto impulso Vende tudo ao seu redor Seu redor Seu redor Sempre melhor Felizes De uma maneira geral Geral Vivo Aqui agora brilhando como um cristal Somos luzes Que faz isso que é o nunca Nunca E vozes Abre o lugar Aaaaaaah Pode dizer que não, vai que trafaz Dizem que não, vai que trafaz Ele canta tudo o que faz Tua sombra que tem mania De uma maneira geral Será que faz isso que vai se Não, vai que trafaz Pode dizer que pode Tua sombra que fez É que tinha uma logística Oh, magística Oh, magística Oh, magística Dizem que não, vai que trafaz Quase ligado Quase ligado Leve alto, reveste, lugado no peito Mostrando de jeito, batendo de frente Com bicho ferro Leve alto, reveste, lugado no peito Mostrando de jeito, batendo de frente Com bicho ferro Com bicho ferro Veste quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pode ser sempre melhor Veste quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Pode ser melhor Feliz e de uma maneira geral Vivos aqui agora brilhando como cristal Somos luzes que faz riscão No carro E vozes Aleluia Novos voos Vem, vem, vem Caçado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cal, 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 cal Cal, cal, cal Leve alto, reveste, cal Fica ligado, salvador Sempre, sempre, sempre Ou logo A gente vem pra uma festa A gente tem que se divertir Então a rapaziada da esquerda Também colabora As mãos, as mãos, as mãos Comprometimento Geral Pô, é uma festa única Mistura é a história Não faz isso Existe Salvador é foda Olí 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 Tô em sucesso Dedico esse festival Você é pai Ajuda, ajuda, ajuda 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 Vemig Alí Vem com Se eles são Seja do bem Se fazer do bem Do bem Do bem Do bem O que te guarda além dos homens Que me guarda além de Deus ao mar pro mal Da mitologia nega pra dizer Nem, me manda lentamente Aaaaaah O que te guarda além dos homens Que me guarda além de Deus ao mar pro mal Da mitologia nega pra dizer Lé 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 Eu sou guerreiro, 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 guerreiro Só trabalhado e todo dia, todo dia Vou ligar com o pai dele E na nossa batalha, oh, oh Espero estar bem hoje, enquanto tudo de ruim passar Espero estar bem hoje, quando, 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 quando Tudo de ruim passar Poder nenhum ir passar E a força é a força, e a força é a força, a força Olha aqui O que te guarda, além dos homens que me guarda, além de Deus, não vai pro mal Dá-me tom a dia, nega pra dizer Eu, 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 eu Eu sou guerreiro, 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 guerreiro Só trabalhado e todo dia, todo dia Vou ligar com o pai dele E na nossa batalha, oh, oh Espero estar bem hoje, enquanto tudo de ruim passar Espero estar bem hoje, quando, 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 quando Vamos lá, vamos lá Como você não vai passar Oh, fire Oh, fire Oh, fire 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 Música Música É bom poder dançar, se divertir juntos de Salvador Obrigado mesmo, o nome dessa família chamada Rapa Leve Coração leve Música Alma O Rapa Música 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 Eles pagavam quanto fosse no dólar pra atravessar, pra atravessar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Não foi pagar de bacana e no futuro sua família aqui veio a pagar E pediram pra atravessar de babá que eu fui atravessar aquela fronteira Mas atravessando a indenuidade era passar com um cabelo modelado de mesle Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você se ferrar, se ferrar Só que você não se toca na hora e é tentado pela grama e arriscar Piseria e oportunidade, sua liberdade abrigou de tudo que Deus te deu pra mim Pois não existe nada melhor que o crescimento do que está ali É a frase de um amigo meu que pegou 11 anos por causa de deslize Não existe nada melhor desse mundo que está ali Não existe nada melhor desse mundo que está ali Libertura Livre 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 As mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos E elas se vestem livres, livres Livre Livre Me vieram a la hora que eu quiera sempre pra mim Me pediram pra atravessar, pra atravessar a fronteira Mas a travessarela passa com o caminhão, tonelada de besteira E o que você pudesse imaginar, e o que você pudesse imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você se ferrar Se ferrar, você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Foi pagar de bacana e no futuro sua família aqui veio a pagar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Exemplos, 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 exemplos Diz, existe melhor, está livre Não existe nada melhor 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 Livre Livre Não existe Não existe Nada melhor Não existe nada melhor nesse mundo do que estar aqui Nada Me deixa que hoje eu tô de bobeira em Salvador E aí, festival de verão Oh Onde avisa Inventa uma doença que nos deixe em casa pra sonhar Oh Onde avisa Inventa uma doença que nos deixe em casa pra sonhar Oh 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 É um salvador, salvador, salvador que eu conheço Faz barulho pra cá! Oh, Leda Márcia Oh, pai Simpsons, apaga as luzes, as luzes, as luzes Apaga, obrigado Agora a gente vai fazer o céu na terra no Multishow, no Festival de Verão, aqui em Salvador Antigamente era o fósforo, né? Hoje não, queima o dedo A luzinha, a luzinha Esqueira e luzinha, cuidado aí pra não machucar ninguém, não queimar ninguém Mas tem que ser muitas Pô, tem que ser aquele montão mesmo Pode ser mais, pode ser mais, pode ser mais, eu sei que pode ser mais Tô em Salvador A luzinha, a luzinha, a luzinha, a luzinha A luzinha, a luzinha e a luzinha Não tem que ser mais... Amém. 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 Colorido. Valeu a feira! Valeu a feira! Pescador de ilusão! Valeu a feira! Pescador de ilusão! Pescador de ilusão! Se eu ousar Caralho na superfície De qualquer manhã As palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, sem final Valeu a fé, valeu a fé, pescador de ilusão Valeu a fé, valeu a fé, pescador de ilusão Se eu ousar cantar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final E aí Salvador, valeu a fé, valeu a fé, pescador de ilusão Valeu a fé, valeu a fé, pescador de ilusão Valeu a fé, valeu a fé, pescador de ilusão Valeu a fé, valeu a fé, pescador de ilusão Valeu a fé, pescador de ilusão Valeu a fé, pescador de ilusão Saúde pra todos vocês Muita Saúde, Muita Saúde, Pai Oh, Lord, amassar Oh, Lord, amassar Oh, Lord, amassar Oh, Lord Oh, Lord Eu não consigo Estou cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com as calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de alegre Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Aquele velho navio Baby Baby Honey Honey Oh, Lord Ali Salomão Ali Salomão Jardes Macalé Um orgulho Uma saudade Vejo no coração Amar Salomão Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com as calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de alegre Revolucendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Aquele velho navio Eu não me sinto tipo do dinheiro Graças a Deus E não E não E não me importa não Baby 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 Honey Baby 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 Honey Weber E não é Aquele velho navio É Oh, 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 oh Muito, 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 muito. Queria, só em termos de gratidão, aproveitar esse minuto como esse aqui é o palco, é o momento da dança, é o momento da espiritualidade, da folia. Eu vou passar por uma história bem bonita, que faz parte também da história do Rapa, até os dias de hoje. A gente começaria assim, para a gente dar voz a quem começou muita coisa aqui e às vezes não tem tanta voz. Por favor. Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, Vamos, amigo, lute, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto